Era que o menino não deixava ninguém estudar. Mas hoje você não pode tocar no aluno, não é? Mas você pode deixar ele bagunçar na escola e nem deixar ninguém aprender. Isso pode. Isso hoje é normal. Essa é a contradição. Ele foi demitido. Parabéns do serviço público. Olha para você ver que ponto que nós chegamos. Mas, viu, minha gente, eu falo assim com esses... Aí você fala assim, essa fala do deputado é tão pessimista que joga banho de água fria. E eu não tenho esse direito. Eu fui... Eu tenho uma procuração aqui de 90.931 pessoas que foram lá nas urnas para me empregar e praticar o otimismo. E fazer e realizar. Mas o coração dói. E aí a gente não tem como não falar. Mas nós não vamos entregar. Não tenha dúvida. Ainda mais sobre o seu comando, deputado Duarte Bechir, que tem sido um bravo batalhador e lutador por esta comissão na defesa dessas pessoas menos favorecidas. Não vamos desanimar. Dias melhores virão. E que Deus ilumine, que chegue gente nesse comando desse Estado que tenha um sentimento, que antes da ação ele põe o coração também. O lado humano. Aí as coisas serão diferentes. Mas só para concluir, deputados, se vocês andarem 20 metros aqui à esquerda, eu tenho que correr lá agora mesmo, eu fico lá uns 10 minutos e volto para cá, está uma grande discussão da Codemig, a venda da Codemig. Gente, você vende aquilo que está dando prejuízo, aquilo que é ruim que está te fazendo mal. Eles estão vendendo uma empresa que vale bilhões e bilhões, e muitos bilhões, que tem o mineiro mais raro do mundo, que é o nióbio, vão vender, era por 10 bilhões. Entendeu? Vender porque tem alguma esquema aí por trás, pode ter certeza. Mas a maior contradição que eu vejo é que vocês lá não têm merenda. Vocês lá faltam praticamente tudo. E ali tem uma pessoa falando, ganhando um salário de 90 mil reais. Por mês. Não é por ano, não. Ali tem pessoa sentada aí, batendo palma para ele, ganhando 60 mil reais por mês. Por mês, gente. Então, falta dinheiro. Falta prioridade, falta amor, gente. Falta coração. Falta Deus. Falta Deus. Onde tem Deus, não tem esse tipo de atitude. Porque quando você conversa com o governo do Estado, às vezes a propaganda, 100 milhões por ano, pagando para essas empresas aí falar bem do governo, parece que está tudo bom, tudo normal. Mas é 100 milhões de dinheiro de vocês para falar mentira. Quando se fala das escolas especiais, não, não vamos fechar, não. Não está fechando, não. Está faltando a demanda. Chegaram aí, se falaram em São Sebastião do Paraíso, que não tinha demanda. Não abria matrícula. Como é que você vai ter demanda? O ano passado não teve alguma. Mas não teve, não abriu. Gente, que ponto nós chegamos. Mas, viu, deputado White, não vamos desanimar. Nós vamos... Deus é grande. Nós juntos vamos fazer coisas boas e essa fase tem que passar. E o São Rafael terá que voltar a ser o São Rafael que você encontrou. Muito obrigado. Muito bem. Este foi o deputado Antônio Carlos Arantes. E eu, Duarte, passo a fazer as minhas considerações nos mesmos moldes que o Antônio Carlos fez, os porquês também da nossa opinião de fazer esse encontro aqui hoje. Bom, eu queria saudar a todos presentes, os membros da mesa, aqui nós temos autoridades, acabou de chegar também que nós aguardávamos com muita alegria, já está reforçando aqui o nosso trabalho, a Promotoria de Justiça e Defesa da Educação da Comarca de Belo Horizonte, doutora Carla Maria Alessi Lafetá de Carvalho, representando... Muito bem. Doutora Carla já está aqui ao meu lado esquerdo. Até antes de falar, eu vou oportunizar que ela cumprimente como os demais a todos e todas presentes neste momento. Doutora Carla. Boa tarde a todos. É um prazer participar dessa audiência pública. se tratando de São Rafael, é um trabalho que nós conhecemos, um trabalho de ponta no Estado de Minas Gerais, que possamos contribuir hoje, nesta tarde. Muito bem. Minha gente, no último dia 8 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Sistema Braille, celebrado anualmente no Brasil, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das políticas públicas para a inclusão das pessoas cegas no sistema educacional brasileiro. A data também visa promover a reflexão sobre a empregabilidade de mecanismos que favoreçam o desenvolvimento intelectual, profissional e social das pessoas com alguma forma de deficiência visual. Como todos sabemos, o Braille é um sistema de códigos em alto relevo que representa todas as letras do alfabeto, números, símbolos aritméticos, criado na França em 1825 pelo francês Louis Braille, que perdeu a sua visão quando tinha apenas três anos de idade. No Brasil, o Dia Nacional do Sistema Braille homenageia o nascimento de José Álvares de Azevedo, o primeiro professor cego em território nacional, reconhecido como o patrono da educação para cegos no Brasil. No contexto desta importante data, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realiza esta audiência pública para debater a acessibilidade da pessoa com deficiência visual por ocasião da comemoração do Dia Nacional do Sistema Braille e a atual situação do Instituto São Rafael e de seus alunos, tendo em vista a política governamental de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino. Nessa oportunidade, registramos a nossa satisfação em receber os ilustres convidados aqui da mesa e vocês, ex-alunos e alunos do nosso São Rafael, e motivados por um ideal que anima a todos no propósito de somar os esforços possíveis para implementar as medidas necessárias destinadas a garantir a acessibilidade para a pessoa com deficiência visual em todas as áreas. Nesse diapasão, é oportuno enfatizar a importância do sistema Braille, sobretudo, diante de um dado alarmante constatado por uma instituição norte-americana, qual seja, 90% das crianças cegas estão crescendo sem saber ler e escrever, pois as novas ferramentas possibilitam um tipo passivo de leitura, diversamente do Braille, que permite uma leitura mais ativa, onde o cérebro absorve as letras, a pontuação, a estrutura do texto e outros aspectos. Quero, portanto, afirmar a todos aqui presentes a nossa convicção de que essa audiência representará uma importante contribuição nas ações de inclusão da pessoa com deficiência visual, eliminando barreiras que impedem a sua efetiva participação. Agradecemos, portanto, a presença de todos os senhores e senhoras convidados e saudamos mais uma vez a todos pela dedicação e empenho em favor de uma vida digna para a pessoa com deficiência visual. Muito obrigado. eu tenho aqui uma carta também de uma pessoa que exerce um papel muito importante no nosso estado. É o vereador e professor do Instituto São Rafael, Arnaldo Godói, que eu passo a fazer a leitura uma vez que ele não pôde estar presente. então vamos à carta do vereador, ex-aluno e professor de São Rafael, Arnaldo Godói. Impossibilitado de comparecer à audiência pública em razão da sessão plenária de vereadores no mesmo horário na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, encaminho o meu posicionamento em relação à temática. Nas últimas décadas, uma das coisas mais importantes que aconteceu em relação às pessoas com deficiência foi o difícil, longo, mas irreversível caminho do processo de inclusão na rede pública de educação. Sabemos que esse processo continua a demandar aprimoramento no que diz respeito à formação dos educadores, na acessibilidade dos prédios escolares, na compreensão das famílias para assimilar esses novos desafios. O Instituto São Rafael, e digo com muito orgulho, onde estudei durante cinco anos, antigo ginásio, continua a ter um papel fundamental nesse processo de inclusão e socialização. Todavia, essa tarefa acima referida não pode e não deve se contrapor à inclusão de nossas crianças e adolescentes na rede regular de ensino. O apoio logístico à reabilitação, o aprendizado da mobilidade, atividades da vida diária, o aperfeiçoamento de professores, a produção de material pedagógico, debate sobre o processo educativo, o acompanhamento, enfim, todo esse conjunto de ações desenvolvido pelo Instituto é que dará o suporte necessário para que o processo educativo das pessoas com deficiência visual seja cada vez mais eficientes, capazes de formar cidadãos e cidadãs participativos da vida social e política da nossa cidade e do nosso Estado. Qualquer coisa que vá em sentido contrário é retrocesso. E o resultado é o inevitável atraso e isolamento nesse processo de inclusão social que todos defendemos. Nenhuma dificuldade, nenhuma pedra no caminho nos fará recuar do nosso objetivo de cidadania, da autoestima e da afirmação dos nossos direitos. Assinado, Arnaldo Godói, vereador e professor do São Rafael. Pessoal, 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 agora nós vamos estabelecer a temática do nosso encontro. o mais importante aqui para nós é dar voz a vocês. Então, não vou combinar com os componentes da mesa que nós daremos as palavras nesse momento a palavra a todos aqueles que queiram se manifestar e depois a doutora Carla, o pessoal do Estado, a Secretaria Municipal, do Conselho, falará porque o importante é ouvir. Depois que nós ouvirmos, vocês terão agora toda a oportunidade de se manifestar. Eu tenho uma lista prévia que me foi aqui encaminhada de pessoas que desejam falar. Eu vou dizer o nome e a pessoa vai levantar a mão se ela estiver presente e outras pessoas depois dessas que assim também quiserem vão levantar a mão e o assessor da comissão vai até onde a mão está levantada, vai anotar o nome e nós vamos dirigir vocês até o microfone aqui para poder falarem. Geralda Germano Lopes está presente, está aqui à minha frente. Um, Genilda Márcia, está à mesa aqui. Dois, Solange Lima, está aí também, deseja falar, não é, Solange? Três, Norma Donizete Gomes, a Norma está presente? Norma não está. Se chegar, Alexandrina Alves Nicodemos, a Alexandrina está presente? Ainda não chegou. Ok, ok. Ricardo Vieira, o Ricardo está lá atrás, vai ser o quarto a falar. Gislaine Elizabeth, está aqui, é a quinta. Maria Ana Simões, está aqui, vai ser a sexta. Marisa da Silva Elias, a Marisa está? Não. Então, olha, não tem problema, eu vou chamando e quando terminar uma fala, eu já vou pedir que outra pessoa, a não ser que já esteja aqui, possa levantar a mão e a assessoria já está aqui, vá ao lugar. Enquanto nós preparamos as próximas, eu vou dar a palavra, primeiro, à Genilda, que está na mesa, porque vai representar os membros da mesa falando primeiro. Depois eu venho com a Geralda, que está na extensão da mesa. O que eu queria combinar com vocês? Eu acho que um tempo de até cinco minutos está bom para a pessoa se manifestar, porque são muitas. E se nós dermos mais de cinco minutos? É. Cinco está ótimo. Não, até cinco. Até cinco. Quando der quatro minutos, eu vou dizer à pessoa que está falando, você tem um minuto para concluir. E aí eu venho depois terminou o seu prazo. Porque assim, nós vamos dar voz a muita gente. Tem muitas pessoas que querem e precisam falar aqui. Então, a Genilda está dizendo para a Geralda vir para a mesa que ela está com um documento, que ela fale primeiro. Então, aí embaixo, alguém poderia dirigir a Geralda até a mesa? Facilitar o microfone para ela, por favor. E... Você vai falar aí mesmo, Geralda. aí. Oi. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para provar àqueles que pensam que o cego não precisa ler e nem escrever, basta apenas socializar. Eu quero... Eu trouxe um documento que eu vou ler. em homenagem ao nosso querido Braile, Luiz Braile, que criou esse sistema imbatível de leitura, onde que nós podemos deleitar com o texto. Então, eu vou ler o documento. Esse documento, gente, é um manifesto que ele se encontra lá no Facebook, que nós escrevemos um manifesto sobre a educação especial. Então, eu vou começar a leitura. O objetivo desse manifesto é chamar a atenção da sociedade para os problemas da inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, ora implantada pelo Estado brasileiro, principalmente no que se refere aos deficientes visuais. A partir do século XIX, iniciando-se com o próprio imperador Dom Pedro II, foram criadas no Brasil escolas especializadas na educação de deficientes visuais. Ao longo dos anos, essas instituições garantiram o desenvolvimento dos cegos nos diferentes níveis de sua formação, estímulo precoce, pré-escola, ensino fundamental e profissionalizante. Esses espaços de educação se tornaram ícones e referências pedagógicas, promovendo a inserção socioeconômica e cultural desses indivíduos na sociedade. Entretanto, a partir da década de 1980, esse modelo educacional das escolas especiais passou a ser questionado pelo poder público e por parte da sociedade. Gradativamente, a educação infanto-juvenil para deficientes visuais está sendo transferida para as escolas regulares. Essa forma de inclusão da maneira como vem sendo implantada pelo poder público está causando danos irreparáveis às crianças deficientes visuais que saem das escolas completamente defasadas. sem desenvolvimento pedagógico compatível com sua faixa etária. Privados de uma atenção direcionada competente e especializada, esses alunos terminam o ciclo da educação básica que abrange do primeiro ao nono ano do ensino fundamental sem compreenderem os sistemas numérico de escrita e de leitura. Estão, pois, analfabetos sem saber ler nem escrever e muitas vezes prejudicados socialmente pelo isolamento e bullying a que sofrem a que são expostos nas escolas tradicionais. Por essas e por outras razões defendemos a educação especializada. Pretendemos lutar pelo seu erguimento do Instituto São Rafael nos últimos tempos sucateado com oficinas e turmas voltadas para a educação infantil-juvenil sistematicamente desativadas sem perspectiva de reativação. São, nesse caso, as crianças deficientes visuais as maiores prejudicadas. Unamos as nossas mãos e busquemos nos fortalecer para que juntos possamos mudar essa situação senão em breves anos os deficientes visuais retornarão à condição de indigentes uma vez que não terão chance de serem inseridos no mercado de trabalho através de concursos públicos pois analfabetos não obtêm êxito nesses certames. Gente, nós precisamos lutar e insistir porque a Secretaria da Educação já havia desativado desde 2014 desativou as séries iniciais da escola e essa foi reativada uma série esse ano depois de muita luta que a Genilda vai descrever e a mãe da criança também está aqui presente e vai por esse problema então a sociedade tem que tomar conhecimento da verdade para a gente não mais ser enganado pela Secretaria da Educação nós não podemos nos deixar enganar pelo poder público que chega com uma fala fácil e nos engana e nos enrola chega de enrolação gente vamos a luta eu solicitaria a Geralda a entrega desse documento que fará parte dos anais da casa e um documento da comissão vai ficar aqui na assembleia ok em braile ok ok eu vou passar vai vai fazer parte dos documentos da casa agora nós vamos ouvir com muita atenção e eu quero dizer que a Geralda concluiu dentro do prazo estabelecido de 5 minutos viu Geralda foi o prazo eu vou convidar pra falar a Genilda e peço que a Solange onde a Solange estiver que a Solange venha mais perto do microfone fique mais perto do microfone se puder trocar de lugar com alguém sempre deixar uma poltona vazia pra pessoa que for falar então vamos passar a palavra a Genilda Márcia Penido Rodrigues Genilda com você boa tarde a gente tem lutado pela manutenção do Instituto São Rafael percebido o processo de extinção e em 2012 a nossa família recebeu um novo membro com deficiência visual e no momento que ele nasceu a nossa grande preocupação foi como ele vai estudar com essa política inclusiva ele foi encaminhado para a estimulação precoce no São Rafael e no momento da matrícula na educação infantil a escola não tinha mais a turma a oferecer a turma de educação infantil tinha sido fechada e por isso ele foi encaminhado para a unidade municipal de educação infantil essa criança lá teve grandes problemas ela foi sofreu bullying por parte dos colegas que o chamavam de menino sem olho que diziam que a atividade dela dele estava totalmente torta que não que não brincavam com ele que ele tinha que brincar sempre com a monitora que o acompanhava que não preparava o material para que ele pudesse se desenvolver e que dizia que tinha muito carinho por ele mas nós não colocamos uma criança na escola só para ter carinho ela foi para desenvolvimento pedagógico então nós adotamos a postura quando pensamos que o São Rafael não abriria a turma de primeiro ano em levá-lo para o Rio de Janeiro em sair de Belo Horizonte com essa criança alugar uma casa no Rio para que ela pudesse estudar no Instituto Benjamin Constant e conhecendo a escola quando terminou o processo de conhecimento eu perguntei se ele gostou ele verbalizou a dor que ele estava sentindo dizendo graças a Deus que eu vou estudar aqui numa escola especial aí vocês percebem que a dor era grande mas enquanto cuidávamos da transferência dele para o Rio de Janeiro nós continuávamos a luta pela abertura da turma procuramos uma promotora da pessoa com deficiência doutora Laís e ela nos informou aquilo que a gente já sabia não é preocupação da Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais se o deficiente está progredindo se ele está aprendendo se ele lê ou se ele escreve se ele se desenvolve na matemática no sistema de numeração o importante é a convivência ela nos disse isso não interessa mais a política educacional nós não podemos fazer nada por vocês deixem a criança de vocês lá porque é lá que ela vai ficar porque ela precisa conviver pouco nos importa o desenvolvimento pedagógico dela horrorizados a gente então tratou da política do Rio quando a Juliana nos colocou em contato com um anjo aqui presente a doutora Carla promotora da defesa da educação que comprou conosco essa briga de abertura da turma então foi marcada uma reunião na Secretaria de Educação mas essa reunião na hora que você chega lá ela já está com uma resposta pronta nós encontramos os pais que disseram não adianta vocês irem já está decidido que não vão reabrir a turma é para vocês escolherem a escola que a criança vai estudar mas nós batemos o pé conversamos e colocamos a nossa posição que ele não ficaria em Minas Gerais mas que isso também não ficaria em segredo nós levaríamos esse fato à imprensa que a criança estava sendo afastada da família do seu estado porque a escola especial que tem aqui do tamanho que tem estava com as séries iniciais fechadas desde 2014 então foi nos concedida autorização para a abertura da turma e os dois meses dessa criança no Instituto São Rafael valeram-lhe muito mais do que um ano na UMEI ela já está chegando na reglete começando o processo de leitura e escrita porque teve que se fazer com ela o trabalho preparatório que era para ser feito no jardim de infância e não foi feito então gente essa política quatro minutos então eu gostaria de encerrar com a seguinte frase quando quando José Álvares pediu a Pedro II para abrir uma escola especial no Brasil e mostrou-lhe o braile ele disse com essa forma de leitura ser cego já quase não é mais uma desgraça então o que o que o estado de Minas Gerais o que o Brasil está querendo fazer com que a deficiência visual volte a ser uma desgraça isso é retroceder isso é que é o verdadeiro retrocesso então lutemos e exijamos o Instituto São Rafael com a abertura da educação infantil que está desativada há muitos anos e com a permanência com turmas sucessivas de ensino fundamental a começar pelo primeiro ano do ensino fundamental obrigada tudo bem a Solange caminha com a Solange para mim para alguém Solange pode aguardar que alguém vai te buscar aí pode eu quero lembrar a todos que estão participando e que estão acompanhando por casa os nossos trabalhos que todos aqueles e aqueles que estão se manifestando aqui tem deficiência visual mas os alunos e que a gente nota que a deficiência visual ela pode ser muito menor do que quando a pessoa não tem deficiência no amor o coração está aberto então grandes participações até aqui muito importantes a todos que estão participando vamos ouvir cinco minutos quando tiver quatro eu também te aviso pode iniciar Olá gente como todo mundo já ouviu aí meu nome é Solange sou deficiente visual e mãe de um aluno deficiente visual também o Leonardo tem cinco anos e a Janilda como já disse foi uma luta muito grande no ano passado recebemos muitos não mas o que me indignou mais foram as falas dessa doutora Laís sabe eu quero colocar aqui que como que uma pessoa dessa venha a ser promotora de deficiente sabe não tem lógica porque é uma pessoa que não acolhe eu acho que o Ministério Público ele está aí para acolher as pessoas para ouvir para tentar buscar uma alternativa junto ali com aquela pessoa foi um sofrimento muito grande porque o meu filho estava no não-mei onde ele estava sendo maltratado onde ele estava sofrendo bullying onde ele não brincava com as outras crianças porque as crianças não queriam brincar com ele eu vou falar para vocês gente isso não é maldade das crianças não criança que enxerga não se interessa muito mesmo em brincar com uma criança cega porque as brincadeiras são diferentes é tudo diferente isso eu falo até por mim mesmo experiência própria na minha família eu nasci tenho cinco irmãos e quando eu era pequena também eu lembro que a minha mãe tinha que ou oferecer alguma coisa ou dar um castigo para os meus irmãos brincarem comigo que eles não queriam porque o cego gosta de brincadeira em áudio a criança que enxerga o que ela gosta? ela gosta de ver um DVD ela gosta de ver um desenho ela gosta de colorir ali o que acontecia? na escola a professora quando eu cheguei lá para matriculá-lo na UMEI eles ficaram assim o que eu vou fazer com esse cego aqui? eu percebi eles não sabiam eu ia lá para ensinar para elas o que fazer eu levava o material e nem assim elas sabiam trabalhar com a minha criança nem assim elas sabiam e davam para ele o mesmo a mesma atividade que davam para as outras crianças e aí o que acontecia? a criancinha do lado ali falava ó, o seu está feio o seu não está bonito o seu está torto gente, isso é tortura psicológica isso é torturar uma criança isso é maltratar uma criança maltratar não é só um maltrato físico não não é só deixar a criança passar a fome não maltratar psicologicamente é muito pior porque isso vai para a vida toda isso não passa isso fica com a criança isso estava ficando com o meu filho e estava me deixando desesperada eu estava desesperada andando para lá e para cá procurando uma forma e chegou um tempo que eu falei gente meu filho não vai mais nessa escola não vai mais na UMEI não vai nunca mais porque eu falei eu não vou permitir nós estamos aqui para proteger eu não vou colocar meu filho no lugar que ele está sofrendo não porque eles falam que o ganho da convivência é muito maior do que o ganho do aprendizado que convivência me falem que convivência que convivência não tinha convivência não tinha eu ia lá buscar o meu filho as mães conversavam entre si elas não me davam um bom dia isso vai dos adultos quanto mais crianças os adultos não sabem a criança vai saber os pais não me davam um bom dia eu ficava lá parada lá às vezes um vim e falava você quer ser o menino? não quer não então assim é difícil a coisa é complicada demais o meu filho sofreu demais agora eu quero falar de hoje gente meu filho está no São Rafael porque graças a Deus nós encontramos um anjo na nossa vida que é a doutora Carla que eu falei para ela que ela vai estar nas minhas orações todas as noites eu nunca mais vou esquecer a doutora Carla é uma pessoa que nos acolheu é uma pessoa que entendeu é uma pessoa que entendeu ali o nosso sofrimento nos recebeu com muito carinho o que a doutora Laís não fez nem de longe então a doutora Carla nos recebeu com muito carinho e falou olha eu vou ver o que dá para fazer porque é realmente difícil mas alguma coisa tem que ser feita gente o meu filho ia estudar no Rio de Janeiro olha a violência que dá esse Rio de Janeiro como que eu ia ficar aqui tranquila tendo o meu filho estudando no Rio de Janeiro imagine o meu desespero e chegou janeiro e chegou o começo de fevereiro e ele ia para lá eu ajoelhei no chão falei meu Deus não deixa isso acontecer com meu filho que eu vou ficar aqui desesperada então eu quero só que vocês vejam o que eu passei o que a gente passou quatro minutos e é isso essa inclusão exclui essa inclusão só exclui só está excluindo as nossas crianças então a gente tem que lutar 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 e Deus gente Deus porque a gente nunca pode esquecer de Deus eu tenho certeza que ele vai ajudar porque já está ajudando a turma já está lá então vamos fazer com que isso não pare mais que o São Rafael possa receber essas crianças gente meu filho está tão feliz ele tem a oportunidade hoje de brincar e até de brigar porque o ser humano é assim ele tem até que brigar para ser feliz é assim hoje ele tem essa oportunidade da convivência e do aprendizado porque isso que tem que ser conviver e aprender é direito dele é direito das nossas crianças ok só um minutinho só um minutinho só um minutinho Janice você torce aqui e levanta de lá tá aí enquanto prepara o microfone eu quero dizer que nós estamos sendo acompanhados por toda a Minas Gerais mas queria cumprimentar aí no Instituto São Rafael a diretor está dizendo aqui que estão todos lá ligados no nosso programa na TV Assembleia assistindo a nossa audiência então um abraço especial aí no São Rafael para todos os alunos que estão sintonizados através da TV Assembleia agora para falar conosco o Ricardo Vieira terá também cinco minutos quando tiver quatro eu vou avisar o Ricardo ok boa tarde boa tarde o meu nome é Ricardo eu ingressei no São Rafael com 11 anos de idade em 1988 e lá fui aluno interno por sete anos e depois segui normalmente a minha vida acadêmica e hoje eu sou formado em filosofia direito e teologia então nesses três nessas três esferas que eu vou construir aqui o meu rápido e breve discurso falando sobre as vantagens da escola especial e a necessidade de manutenção da escola especial inicialmente vou falar o que é quais são as vantagens da escola especial primeiro nós temos as vantagens acadêmicas o que a escola especial pode oferecer para o aluno com deficiência as vantagens acadêmicas e pedagógicas que englobam os recursos os recursos pedagógicos como biblioteca livros mapas em alto relevo descrição de figuras capacitação do corpo docente isso a escola especial consegue oferecer os recursos humanos afetivos que são a convivência dos alunos com deficiência que não vão passar para o bule que aconteceria fora daquele ambiente o conjunto de estudos lazeiro os desafios as conquistas são comuns no campo ético o conhecimento pleno e a formação daqueles cidadãos que estão ali e o conhecimento de direitos e deveres que é bom para o Estado é bom para o Estado que o cidadão conheça os deveres porque ele vai cumprir os deveres no campo ecumênico aquele a pessoa com necessidade especial ou deficiência ela não se sente excluído nem da sociedade nem por um ser transcendente porque na cabeça dela já que ela convive com outros deficientes para ela a deficiência não constitui um castigo divino mas apenas um atributo humano no campo histórico individualmente ele constrói a sua história como Karl Marx e Kierkegaard assinalaram que o cidadão é responsável pela construção da sua história individualmente e coletivamente ele constrói a história da sociedade no campo jurídico a valorização da honra subjetiva que é a visão que o sujeito tem de si mesmo e a honra objetiva que é a visão que a sociedade tem do sujeito no campo psicológico ao equilíbrio entre a relação do sujeito com o mundo interior com seres exteriores e com o mundo exterior no campo sociológico ao reconhecimento de sua função social a conscientização da colaboração para o progresso da humanidade já que a sociedade é um palco de lutas incessantes como assinalaram aí o Max Weber então que a pessoa com deficiência possa também participar dessa luta mas de modo pacífico recebendo a educação do Estado no campo filosófico o ser aí é uma uma descoberta de Karl Jasper que era um filósofo alemão que fala que quando o sujeito nasce o ser aí ele é jogado numa cultura e jogado na cultura ele precisa de ter a necessidade de ser amparado acolhido para vencer e para o personalismo que é uma corrente filosófica esse ser é único irrepetível e exatamente por isso que ele precisa de uma necessidade especial no campo educacional ou pedagógico bem formado com essas características citadas acima o cidadão se torna consciente de seus direitos e deveres e parte pronto para colaborar e conviver melhor com a sociedade mas não é para sempre que o aluno vai ficar na escola especial a nossa proposta é que o aluno fique na escola especial da primeira a nona série depois ele ingressaria já no ensino médio na escola regular já com a maturidade com essa maturidade ele já consegue manter um diálogo mais racional com o corpo discente e docente daquela instituição ele já possui um alicerce intelectual capaz de conhecer as disciplinas curriculares já conhece as suas limitações e a sua capacidade de vencer os desafios quatro minutos ok então rapidamente concluindo por que manter a escola especial primeiro nós temos os motivos jurídicos no preâmbulo da constituição federal fala que é assegurado aos cidadãos os seus direitos individuais e sociais e no capítulo no artigo 6º da constituição a educação aparece como direito social o artigo no artigo 3º da constituição federal no inciso 1º fala da e no inciso 4º fala da promoção de todos sem quaisquer preconceitos e da prevalência dos direitos humanos como está lá no artigo 4º da constituição federal robin cook que é um escritor americano fala que a educação é mais que o luxo é a responsabilidade que a sociedade deve a si própria a educação agora falando de hoje é um dever do estado e direito subjetivo do cidadão e direito objetivo do estado desculpe direito subjetivo da sociedade a educação é responsabilidade compartilhada entre estado e sociedade para concluir por isso concluindo a sociedade precisa de ser ouvida e determinar como ela precisa ser atendida no âmbito educacional muito obrigado muito obrigado ao Ricardo Vieira pela sua participação eu queria saber onde está a Maria Ana Simões ah tá Maria Ana daqui a pouco vai a auxiliar vai te buscar para trazer já para o lugar aqui pessoal nós temos agora a Gislaine e temos a Maria Ana Simões o que eu queria propor nós temos que ouvir as pessoas da mesa acerca daquilo que está sendo colocado que é muito importante obter respostas se alguma pessoa que está presente que acha que o que foi dito precisa ser acrescentado que não falou porque para não ser repetitivo por exemplo para falar a mesma coisa nós não vamos andar na direção daquilo que nós queremos buscar então nós temos mais duas participações Gislaine e Maria Ana Simões se depois que as duas falarem alguma pessoa achar que deva complementar que não foi falado alguma coisa eu vou perguntar vai levantar a mão e eu vou levar mandar levar o microfone sem fio até onde você está ok então com a palavra Gislaine Elizabeth Boa tarde pessoal aqui Gislaine e eu estou como vice-presidente da ADVBEL Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte que é conhecida pela maioria dos que estão aqui mas para os que não conhecem a ADVBEL é uma instituição que trabalha com um desporto paralímpico e bom eu agora me sinto meio desestruturada fiquei meio tomada de pela emoção depois de ouvir principalmente as falas da Genilda e da e da Sol então assim eu perdi um pouco o que eu iria falar mas o que eu gostaria de iniciar também depois da fala da Solange me veio assim um pensamento a gente nasce e a gente tem que se adaptar ao mundo não o mundo vai se adaptar a gente e por que por que que uma criança cega tem que se adaptar a um mundo tão cruel diante de tudo que o filho dela passou e outras crianças também né vem passando e o São Rafael a importância que ele tem pra gente nesse sentido porque lá lá nós nós encontramos com os nossos iguais lá eu consigo eu consegui correr pular quebrar fraturar meu braço assim como tudo que acontecia nas escolas que os meus irmãos estudavam eu também levava bilhete de reclamação pra casa minha mãe tinha que ir à escola pra poder saber ao meu respeito tal e em outras em outras escolas que hoje os nossos colegas deficientes visuais estudam será que eles tem oportunidade de participarem das aulas de educação física então aqui eu gostaria de pedir que Minas Minas gente Minas tem que correr atrás de um prejuízo muito grande porque os outros estados estão à frente com o desporto paralímpico e nós estamos aqui ainda engatinhando ai de nós se não fosse o programa superar tá enquanto São Paulo tá lá com o centro de treinamento paralímpico imenso imenso e todo muito bem estruturado nós aqui em Minas Gerais não temos nem recursos para participar das de competições que que estão em outro município aqui bem próximo da gente então eu gostaria de de deixar bem claro nessa minha fala que a inclusão ela pode ser o investimento no para-desporto e não para que o cego não seja visto como um jarro de flor na escola que aquela o ajudante que tá lá né aquele babá dele vai lá e coloca ele sentado no banco ele caiu o banheiro vai lá e coloca ele no banheiro porque ele não tem a menor autonomia então é o que eu gostaria de deixar o meu pedido aqui o meu apelo é que as autoridades pudessem investir mais no para-desporto eu tô meio descontrolada não consigo mais falar esse é o meu recado ok obrigado a Gislaine pela sua participação e a Maria Ana Simões eu só queria oportunizar os presentes se a TV Assembleia pudesse mostrar aqui se tiver como eu tô mostrando pra TV Assembleia uma imagem lá da escola do auditório as crianças os professores estão lá eu queria partilhar essa imagem acompanhando também de perto os nossos trabalhos estão acompanhando lá do São Rafael tudo que está acontecendo aqui na Assembleia mais uma vez então manda um abraço pra todos aí os professores do São Rafael que estão assistindo ao vivo essa nossa audiência então bateu uma salva de palmas para o São Rafael todo mundo parabéns parabéns ao São Rafael muito bem Maria Ana Simões com a palavra por favor Maria boa tarde gente senhoras e senhores todos boa tarde então estou um pouco nervosa mas enfim eu venho falar da importância da educação especial na minha vida o quanto foi importante na minha vida o quanto o ensino especial é importante para tantas crianças cegas eu tinha 16 dias de vida quando a minha mãe me matriculou na estimulação precoce no São Rafael então assim fui para lá bem cedo e aí quando eu fui cursar o ensino fundamental pelo fato de ter uma irmã também cega que já estudava na escola conheci algumas pessoas porque minha mãe me levava e tal então assim eu cursei o ensino fundamental no São Rafael de primeira a oitava série e desculpa de pré ainda tinha o jardim de infância na minha época e aos seis anos eu já lia eu já lia o braile com seis anos e durante o tempo que eu estive no São Rafael eu pude aprender a fazer bijuteria eu fiz eu tive aula de datilografia braile de encadernação todas essas coisas que tinham na escola e que hoje não tem mais eu tive excelentes professores cegos né dois até estão aqui e tudo que eu aprendi de português eu falo que foi na escola porque a gente excelentíssimo nossa professor o Domingos e fiz aula de música participei de coral fiz teatro a gente apresentava dentro e fora do estado então isso foi muito muito importante para a minha formação e quando eu cheguei no ensino médio né aí eu já tinha por volta de 16 anos quando eu cheguei no ensino médio eu fui para uma escola em que no terceiro ano eu tinha uma professora de matemática que ela me fez pensar que eu não conseguia mais ter um raciocínio matemático porque eu perguntava e pedia a ela a explicação né da matéria e ela simplesmente falava para mim que esquecia que eu estava dentro de sala que eu perguntava ela apontava para o quadro e é isso aqui e é isso aqui e eu perguntava para ela e ela simplesmente falava que esquecia e que eu ia não ia ser aprovada direto que eu ia tomar a recuperação no final do ano que foi o que aconteceu porque ela não me explicava nada e por mais que a professora itinerante lá do São Rafael que me acompanhava conversasse com a coordenação conversasse com a professora não adiantou eu realmente tive que fazer a recuperação no final do ano e graças ao apoio do São Rafael dos professores que lá estavam que me explicaram a matéria para que eu fizesse o trabalho fizesse a prova é que eu consegui ter a aprovação e por causa disso muitas vezes eu tinha assim depois que eu terminei o ensino médio que eu eu tinha sonhos pesadelos que eu estava na aula e eu fiquei dois anos e meio sem estudar porque eu não queria mais assim estudar eu achava que não conseguia nem fazer conta mais de tão tão traumatizada que eu fiquei porque por mais que você converse por mais que você explique a sua situação os professores não estão preparados e muitos não têm nem boa vontade de te ensinar então assim isso se eu não tivesse a base que eu tive no São Rafael eu não teria não teria tido a maturidade suficiente nem para conversar com essa professora e tentar alguma coisa e nem para conseguir hoje em dia depois do ensino médio eu me formei em direito quatro minutos pela Dom Helder e também ocupo um cargo de concurso público no Tribunal de Justiça atualmente estou fazendo uma pós-graduação na PUC e se eu não tivesse tido uma base tão boa e se eu não tivesse tido uma base tão tão forte numa escola especial eu talvez eu não teria chegado aonde eu estou hoje que graças a Deus tenho um cargo público e pude me formar e eu só tenho a agradecer a a minha a Deus a minha família e aos meus excelentes professores que eu tive na escola lá no São Rafael e educação especial é muito importante e como disse o Ananias um dos nossos professores inclusão dessa forma é exclusão social mais tarde então vive a educação especial eu queria convidar para encerrar a fala dos que estão participando aí dos inscritos primeiro Francisco Antônio Pinto Coelho enquanto o Francisco está dirigindo para o microfone eu queria aqui comunicar que estão fazendo o intérprete de Libras aqueles que estão em casa acompanhando entendendo tudo que está acontecendo aqui nesse momento a Esther Tibúrcio Rosa da Cruz a Esther uma salva de palmas para a Esther a Esther e também o Ednilson de Freitas fazendo intérprete de Libras comunicando com aqueles e aquelas que estão em casa obrigado aos dois e parabéns pelo trabalho o Francisco é um dos organizadores desse movimento eu tive informações que ele buscou convidar e trazer as pessoas aqui fortalecer esse evento então nós queríamos oportunizá-lo também a palavra Francisco uma boa tarde quase noite para todos eu tenho que me reportar ao século 21 da Era Cristã que nós temos Código Universal de Direitos Humanos e temos a Constituição que nos garante a educação e eu fico realmente um tanto indignado da gente ter que lutar por uma coisa que é um direito nosso é um absurdo o que o Estado tem feito conosco a gente discorda do que o vereador Arnaldo Godoy disse porque porque ele nasceu em berço de ouro então a gente não pode tomar exceções por regra não e eu quero dizer também que a escola especializada com professores que voluntariamente procuram a escola então eles se dedicam porque gostam daquilo que faz agora eles receberem essa atribuição de se especializar de uma maneira atabaluiada como tem acontecido não tem como funcionar isto não somente uma escola especializada consegue capacitar o aluno eu quero só dizer isso gente inclusive o São Rafael foi referência durante muitas décadas então as pessoas no interior de Minas e em outras partes do Brasil que já veio gente do Acre já veio gente de Manaus de Goiás aí ó Ananias professor Ananias e a irmã dele são goianos então o São Rafael como ícone que foi ele era procurado porque era uma coisa certa hoje eles espalharam essa notícia malfadada aí de que a escola agora vai só capacitar professores e tal tá essa confusão na verdade nós pedimos ao estado que ele nos propicie o que nós temos direito uma escola funcionando desde o ensino infanto juvenil até o nono ano funcionando integralmente independente do número de alunos que tenha isso é um direito nosso o nosso grande ex-governador Fernando Melo Viana em 1926 fundou o São Rafael e na época ele procurou o que havia de melhor no mundo pra equipar a escola né a imprensa e tudo agora vem essa turma aí uma escola com 90 anos de história querendo desfazer uma coisa eu não concordo espero que muitos não concordem que a sociedade nos apoie pra que a escola funcione integralmente é isso é isso senhor tudo bem você ainda tem dois minutos se quiser fazer uso da palavra olha eu gostaria de fazer uso da palavra pra ver se eu convoco um grande amigo meu que é o Márcio Penido pra também expressar a sua indignação ok tá aceito o convite boa tarde pra todos Márcio Neves Penido ex-aluno do Instituto São Rafael e aqui temos alguns contemporâneos aí foi emocionante ouvir todos os nossos colegas que foram colegas inclusive de escola a Geraldinha a Genilda falando a Sol que a gente conhece bem também ela o Léo e o Leozinho e o Chico também agora fechando tudo isso viemos aqui hoje pra engrossar esse couro em prol do São Rafael onde a gente traz o nome da Associação de Cegos Luiz Brail onde estou hoje presidente e é uma entidade que tem quase a idade já do São Rafael temos 85 anos já de existência e onde trabalhamos lá com internato e seria só pra como está sendo divulgado eu acho que seria bom não como autopromoção mas é importante a gente frisar isso que também sou servidor público lá do Tribunal de Justiça já coordenei por muitos anos áreas de desenvolvimento de sistemas do Tribunal com todos os sistemas administrativos e judiciários hoje coordeno a ouvidoria voltado para a informática também lá no Tribunal e fazemos esse trabalho voluntário junto a associação porque a gente acredita muito no potencial do deficiente mesmo porque não poderia ser o contrário por ser eu também um deficiente e gostaria de dizer que a pessoas iguais a gente tem que dar tratamentos iguais a pessoas diferenciadas o tratamento ele tem que ser necessariamente também diferenciado que é o nosso caso não adianta a gente tentar dizer que somos iguais a todos que enxergam que tem todos os seus sentidos todos os seus órgãos não somos necessitamos de uma atenção especial quando falam eu quero falar de uma forma bem resumida do sistema braile é o único sistema de leitura e escrita do cego o cego que não conhece o braile para mim é analfabeto reconheço todos os recursos tecnológicos já fui inclusive delegado no ministério da educação tudo que entrava e saía no país passava por nós nessa área da educação especial voltado para o deficiente visual então conhecemos todos os recursos tecnológicos mas o braile nos dá a total independência em termos de escrita e leitura e é de uma importância muito grande e aí que vem quando leva o menino para o ensino regular eu desafio aqui trazer alguma professora que domine o sistema braile o braile o braile não é só o alfabeto ou a parte numérica e com todos os exclamação com todos as pontuações não é só temos o braile na química na física na matemática na musicografia braile temos o braile também voltado para os profissionais da área de informática então como que esses professores conseguem capacitar para concluir esse aluno então já estão pedindo aqui para concluir é uma pena é o prazo a gente emociona eu gostaria de para concluir lembrar de dois princípios básicos e universais educação e trabalho é um direito de todos quando falamos em inclusão essa inclusão ela é importante transferimos isso para o deficiente e só se faz a inclusão com a educação e com o trabalho dos mesmos deficientes e para isto é uma situação que é lamentável eu tenho uma proposta muito mais revolucionária nesse momento aqui eu acho que o São Rafael tem que nos garantir sim o ensino básico o ensino fundamental e não é só porque nós temos colegas como bem foi lembrado aqui que vem aí dos cincões do nosso estado ou do nosso país e aí quem vai dar apoio para essas pessoas para isto precisa do internato quando a gente escuta aqui a Gislaine falando assim lá eu era igual aos demais isto é de uma só quem viveu isso é que sabe gente tá então um grande abraço para todos obrigado o Leandro de Araújo Flávio cadê o William o William tá onde o William de Lelis já já traga o William pra cá é Leandro a palavra com você Leandro primeiramente primeiramente boa tarde todas as autoridades que estão presentes né os senhores deputados a senhora promotora e entre outras autoridades que estão presentes é eu vou ser breve porque falar em educação é uma coisa muito importante no nosso Brasil eu como estudante de direito eu sou da cidade de Caeté eu briguei muito com a prefeitura lá da minha cidade pessoal pessoal é o silêncio para nós ouvirmos atentamente ao Leandro como eu sou servidor público da cidade de Caeté eu briguei muito na minha época de ensino médio lá na minha cidade pra vocês ter uma ideia o ex-diretor lá claro que não posso citar o nome ele chegou a poibir até a minha entrada pela portaria principal do ginásio eu tive que entrar com uma ação judicial contra a escola por estar bloqueando o meu acesso de ir e vir e nós que somos deficientes visuais gente nós temos que pensar que não é ter medo não é ter vergonha não se intimidar pelo poder público nós temos nosso direito de ir e vir é muito bonito o governo federal o governo estadual o governo municipal chegar nas redes e falar assim a inclusão social está indo além do que está hoje como como que está com uma educação precária um sistema único de saúde precário a segurança pública precária então nós que somos deficientes principalmente alunos ex-alunos do Instituto São Rafael nós temos que brigar não é com violência não é criticando mas é buscando nossos direitos que está na constituição brasileira então nós não podemos deixar que os nossos direitos sejam ilimitados pelo poder público porque a corrupção no nosso Brasil está demais e aí nós que somos deficientes nós que somos estudantes fica esquecido pelo poder público e nós temos que abrir o nosso espaço nós temos que ter o nosso espaço ao direito à educação saúde e lazer então gente vamos correr atrás dos nossos direitos porque nós não podemos deixar a situação de onde que está o Instituto São Rafael eu estudei ali no Instituto São Rafael antes olha vocês têm ideia as autoridades que estão presentes aqui todos sabem que KIT é 70 quilômetros de distância de Belo Horizonte eu pego a 381 até mesmo para vir para a faculdade porque não tem recurso até mesmo no meu município porque a cidade ela não tem um sistema único de ensino braile na minha cidade então gente quando eu estudava no Instituto São Rafael eu tinha que ir e voltar todo dia enfrentando essa BR que é um absurdo então ali o Instituto São Rafael tem histórias tem vidas e nós não podemos calar nós temos que brigar lutar e conquistar os nossos direitos que ali que é a vida ali que é o ensino do começo do ensino todo como do ensino fundamental do ensino médio enfim ali começa a vida educacional para concluir para o deficiente visual então só concluindo eu só quero dizer para as autoridades para todos nós do Instituto o direito é nosso e nós vamos brigar porque isso infere o nosso direito de educação e nós temos que brigar por ela boa tarde muito bem para encerrar William de Lelis Brás Nascentes roda para mim aqui do lado isso boa tarde a todos a todas eu queria cumprimentar a mesa em nome da professora Maria Alice que foi minha professora no terceiro período lá no São Rafael e de quem eu guardo muito carinho e tenho grandes lembranças enquanto professora entre tantos professores que eu tenho aqui também nesse auditório professor Toninho professor Ananias entre outros e eu queria parabenizar cada um de vocês que está aqui hoje porque vocês estão lutando por um direito de vocês e essa luta de vocês essa luta que é nossa isso só vai ter efeito se cada um de nós se mantiver firme porque o Estado tem muita gente falando por nós as vezes 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 os secretários acham que o melhor para nós é a inclusão o governador acha que o melhor para nós é a inclusão mas e a nossa opinião e o que nós vivenciamos nessa escola e não é só por carinho não é só por afeto que nós queremos que o São Rafael seja mantido não é pela qualidade do ensino que ele tem que ele sempre teve e que ele nos trouxe é pelas oportunidades de vida de trabalho que ele nos proporcionou é porque estivemos no São Rafael que pudemos competir de igual para igual na sociedade que pudemos fazer um concurso público que hoje nós temos direito a vaga reservada em concurso mas não adianta se o cego ou se a pessoa com deficiência não tiver competência e condição para poder ter no mínimo 60% de aprovação não adianta se nós não soubermos e nós precisamos de escolas de qualidade e o São Rafael é essa base que nós precisamos né então nós precisamos que o Estado nos ouça nós precisamos que o Estado ouça cada mãe de aluno que procura o Estado e o Estado precisa incluir o São Rafael e as outras escolas especiais no cadastro de escolas porque quando as famílias procuram lá a vaga para o seu filho aos 6 anos esses meninos são direcionados para escolas mais próximas das suas casas mas se essa criança tem uma deficiência ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ir para uma escola especial essa família tem o direito de escolha é isso que nós estamos querendo do Estado é isso que nós exigimos que o Estado proporcione a essa família eu participo do Mudevi que é o Movimento Unificado de Deficientes Visuais de Belo Horizonte que está aberto para que a gente possa dar continuidade a essa luta e parabenizar a esse grupo que foi formado para defender o São Rafael nós precisamos que essas pessoas que esses grupos se fortaleçam cada vez mais e que o Estado nos ouça porque quem tem direito a essa escolha a dizer qual é o melhor lugar para nós somos nós pessoas com deficiência não é verdade? não existe o Estado não pode se utilizar de mecanismo dizer o que é melhor para nós que o melhor do ponto de vista pedagógico é que estejamos em escolas comuns se nossos pais nossas crianças não entendem dessa forma eu tenho orgulho de participar e de hoje de ser concursado do Ministério Público estar ao lado da doutora Carla e posso dizer a ela e posso dizer a Solange por exemplo que falou aqui no começo que esse acolhimento que ela teve lá quando procurou o Ministério Público é o acolhimento a todos que a doutora Carla dá isso esse é o Ministério Público que eu me orgulho de fazer parte e de que eu quero ver representando a todos vocês em todos os momentos nós precisamos fortalecer essa luta buscar mais pessoas com deficiência que queiram estar no São Rafael porque nós precisamos fortalecer essa escola cada vez mais e que essa essa política atual de inclusão de sucateamento das escolas públicas e de que fazem com que elas sejam encerradas por nanição por falta de alunos segundo a justificativa da Secretaria Estadual de Educação seja colocada por terra porque nós vamos lotar o São Rafael com cada um que deseja essa escola é nossa e nós vamos lutar por ela muito bem agradecemos a William pela importante participação e se nós não finalizarmos agora nós não vamos ter tempo de ouvir quem vocês queiram obter as respostas então eu vou facultar mais uma participação até porque em condições diferentes eu vou chamar Sheila Germando Coelho já está aqui filha de Geralda Germando Lopes e Francisco Antônio Pinto Coelho deficientes visuais e ela vai encerrar a participação do auditório Sheila boa tarde boa tarde pessoal muitos aqui já me conhecem de nome de tanto correr naquele São Rafael junto com minha mãe dos meus períodos de férias eu queria falar mais para abarcar a fala tanto da Solange quanto da Genilda a respeito do bullying na escola todo mundo aqui falou na visão de um pai eu vou te falar na visão de um filho com dois pais cegos tive uma vida acadêmica normal tida como normal mas na escola comum sofri vários preconceitos por ter pai e mãe cegos e olha que eu não era cega tivemos problemas a ponto de eu não querer assumir que meus pais eram cegos porque eu era excluída de festas de aniversário de passeios fora da rotina da escola por eles serem cegos e até considerar que eu era incapaz também e eu acho assim que a educação para mim não é só a didática não é só aprender a ler não é só aprender a escrever conta eu acho que a educação é você criar cidadãos para o mundo de maneira que eles sejam capazes de enfrentar as mais diversas situações que são várias e assim eu tenho hoje dois grandes exemplos na minha casa que se não fosse a educação especial e a oportunidade que eles tiveram de estudar no São Rafael talvez eles não seriam que são hoje e que é o caso de muitos aqui então assim eu tenho a minha visão do despreparo da escola para lidar com as diferenças seja elas quais forem do ponto de minha diretora de escola chamar minha irmã que é quatro anos mais velha que eu em ocorrência porque eles não viam minha mãe como uma pessoa capaz de me representar então assim eu queria dar essa visão mesmo do outro lado não é só quem não enxerga que sofre tamanho é o despreparo da escola para receber essas diferenças quem é meu amigo hoje da época do colégio narra a história assim de que a mãe não queria deixar aí na minha casa porque eles não sabiam se a minha mãe ia ter condição de cuidar né então assim essa educação que eu quero eu quero uma educação que crie pessoas para o mundo para lidar com as mais diversas situações do mundo e essa inclusão hoje do jeito que é feita ela não está capacitando as pessoas para isso muito bem eu vou Oi só um minutinho por favor prepara o microfone sem fio o microfone vai só um minutinho eu vou facultar a palavra a Patrícia Patrícia Cunha diretor de educação inclusiva e diversidade étnico-racial ela está representando a prefeitura de Belo Horizonte e é muito importante a prefeitura da capital estar presente ela tem um compromisso e não pode mais ficar eu vou facultar a palavra ela vai ter que sair e nós continuamos primeiro a Patrícia depois eu continuo com a fala só para segurar um pouquinho o microfone por favor só um minutinho Patrícia com a palavra eu agradeço muito obrigada pela concessão eu queria fazer algumas reflexões assim absolutamente com o objetivo de contribuir um pouquinho com o raciocínio e enquanto representante da secretária municipal de educação professor Ângela Dalben e estando a frente de uma diretoria que lida com a educação do ponto de vista da escolarização e do atendimento às pessoas com deficiência com todas as deficiências eu queria ponderar só algumas coisas estando no município de Belo Horizonte evidentemente que as questões pertinentes específicas do estudo São Rafael não me cabem fazer nenhuma discussão seria uma ingerência aqui no caso porque ela não possui vínculo está dando algum eco assim ruim ela não possui um vínculo com o município em si e eu não vou fazer essa ingerência de entrar nessas questões eu queria fazer uma contribuição um pouquinho mais descolada da discussão em si mas esperando que eu possa ajudar do ponto de vista eu queria trazer um pouquinho a reflexão de que primeiro eu queria dizer que ao longo da história por pessoas que eu já conheço aqui de mais tempo e por ouvir algumas falas aqui eu não tenho dúvida de que ao longo da história essa escola ela teve um papel importante demais importante demais porque os raciocínios e o modo de vida que as pessoas pessoas que eu conheço que tem uma ascendência que tem uma atuação absolutamente pertinente na sociedade então não tenho dúvida disso ela teve uma função muito importante vou dizer para vocês na minha opinião porque as pessoas com deficiência assim como outras parcelas da sociedade ao longo da história e aqui nós temos pessoas com deficiência visual mas também temos aqui mulheres temos pessoas negras pode ser que tenha alguém com uma descendência indígena são parcelas da população brasileira ao longo da história invisibilizadas pessoas que ao longo da história da humanidade inclusive foram parcelas da população que nós tínhamos ao longo do tempo muitas vezes com menos humanas do que outras não é? ao longo do entorno do mundo a luta por um voto de uma mulher numa eleição ao longo quando a gente foi capaz de fazer parte junto do resto do mundo de escravizar seres humanos porque que isso acontecia porque as pessoas não eram ninguém tinha ninguém de bem porque muitas vezes as pessoas tinham como verdades absolutas por exemplo num bom tempo que as pessoas negras não tinham alma então se elas não tinham alma elas não eram tão humanas então elas não precisavam ser consideradas o meu semelhante isso facilita os mecanismos de exclusão então ao longo do tempo isso aconteceu então eu entendo que ao longo da história boa parte da sociedade como até hoje acontece as pessoas não querem lidar com as diferenças então eu acho que foi um trabalho ao longo do tempo e muito bem feito mas dessa mesma linha de raciocínio eu queria refletir aqui que enquanto representante do poder público de uma secretaria de educação eu queria pedir a licença para fazer um contraponto uma discordância de alguns argumentos aqui como se uma política de inclusão escolar ela pudesse ser algum dia uma política que viesse de cima para baixo contra os direitos eu queria dizer que as minorias jamais chegará a uma política neste país pelo menos de cima para baixo para incluir pessoas este país é um país preconceituoso nós somos uma sociedade preconceituosa uma sociedade excludente e vocês e se existem políticas públicas hoje que se preocupam com minorias com indígenas com afrodescendências podem ter certeza que com base de muita luta não existe inclusão é contra o que tenta dominar e o que é hegemônico na sociedade então só trazer essa reflexão porque talvez não seja exatamente inclusão que esteja no caminho das discussões que estão sendo feitas aqui porque aí eu vou dar um testemunho enquanto rede municipal nós temos e aí vocês estão com as pessoas e aí o William eu te peço licença para dialogar até diretamente com você pela proximidade que tenho em termos de trabalho e tudo nós temos mais de 5 mil famílias na rede municipal que são famílias e grande parte um quantitativo significativo dessas famílias são famílias que lutam muito para que seus filhos com deficiência estejam junto dos outros e elas têm também uma legitimidade eu entendo e ouço aqui com muito carinho algumas falas de algumas mães que passaram ali para a educação infantil mas se eu não estou enganada são mães que tiveram uma trajetória uma estruturação de identidade de vida dentro até do São Rafael e essa história ela grita a nossa história grita dentro de nós e é óbvio que esse é um ponto de vista mas eu queria dizer que essas famílias que vocês não têm ideia são famílias que fazem abaixo-assinado contra qualquer exclusão qualquer projeto que esteja andando que cheire a tirar o direito do filho delas com deficiência da escola comum mas não são famílias que dialogam com a gente quero dizer que tenho ido às rodas de conversa das bimestrais em cada região da cidade conversar com famílias que têm seus filhos na rede municipal não são famílias que têm a impressão que estamos fazendo favor ainda bem porque não estamos fazendo favor não estamos é a nossa obrigação porque existe toda uma legislação brasileira até que enfim do direito a isso então dizer assim que essas famílias elas têm queixas elas têm desafios para enfrentar elas nos demandam muitas coisas elas não demandam resolução de problemas diários mas se se apontam em algum lugar alguma coisa vocês não imaginam como elas lutam com unhas e dentes para seus filhos estarem lá então eu faço esse apontamento de dizer que são famílias que também têm a sua legitimidade para a gente ter um cuidado de não descaracterizar também todo um processo que muitas famílias lutaram por ele também queria dizer um pouquinho dialogar que em relação me perdoe você repete seu nome para mim que falou por último Sheila Sheila me perdoe viu Sheila não recordar seu nome quer fazer uma referência à educação que você disse olha quando a gente fala assim os adultos não sabem fala do bullying e fala assim a gente chega na escola às vezes um adulto não cumprimenta vou dizer para vocês e quando a gente fala de ser cidadão e de incluir e quando a gente diz assim eu sou filho de pais com deficiência eu sofri preconceito não é? de tabela pelo preconceito social que você tem em relação a pessoa com deficiência tudo isso são consequências que só podem ser enfrentadas com o convívio eu vou dizer para vocês o meu exercício na rede pública perdoe dar um depoimento tão pessoal ele me permitiu que eu pudesse avançar de uma vivência de uma família classe média uma família com condições nunca me faltou nada eu podia ter nascido crescido convivido e ido até o final da minha vida convivendo dentro de um grupo social apenas e sem a oportunidade de convívio com diferenças que eu tive a oportunidade numa rede pública e isso me formou tremendamente para que eu possa de fato reconhecer na diversidade da humanidade isso é imprescindível para as pessoas então assim eu acho que tem questões que tem muito o que avançar eu não quero entrar nas questões específicas da sua instituição quero também dar o testemunho que na rede municipal também o número de alunos com deficiência visual ele é maior da baixa visão nós também não teríamos por exemplo se fosse formar turmas de crianças com cegueira nós não teríamos também quantitativo e condições de dizer que se constitui uma turma mas aí eu não sei como é essa demanda de fato ela não é desta forma então é isso um pouquinho que eu queria dizer dizer que a gente vive um tempo de muita transformação e ela é preciso acontecer mas que ela aconteça para garantir do lugar da fala da participação de todos que ela não aconteça e que a gente não brigue que as minorias historicamente excluídas não briguem entre si não é que a gente não dispute esses direitos muitas famílias de crianças cegas que são pais videntes eles lutam por um outro processo também então o que a gente possa comungar e se compreender também dentro do âmbito dos direitos aí eu agradeço para a Beniz a iniciativa eu espero ter ajudado eu espero não ter magoado ninguém com algum contraponto que eu tenha feito porque não é essa a minha intenção muito obrigada pela oportunidade nós que agradecemos nós vamos oportunizar a última participação do Sebastião Hudson aluno do Estúdio São Rafael está lá no fundo para o pessoal com a palavra Sebastião Hudson boa tarde para todos a minha crítica para o Estado e para os deputados que estão aqui na casa é o seguinte quando eu entrei para o São Rafael tinha o internato tinha as oficinas que eu fazia hoje não hoje acabou e eu pergunto cadê o governador de Minas Gerais que não faz nada para os deficientes visual essa que é a minha a minha crítica que eu sempre pergunto porque cadê o dinheiro do Estado que o Estado não faz nada pela escola isso o que eu é a minha crítica o que eu falo porque o o Arnaldo Godoy além de preocupar com a escola ajudar a escola está preocupando com outras coisas e depois não aparece para ajudar para ajudar a defender a escola mas escrever carta para se defender é fácil quero ver ele defender a escola muito obrigado muito bem é e pode passar pode passar imediatamente para o colega ao lado o colega ao lado queria da mesma forma pede para falar o nome o nome completo o nome completo não está saindo pode falar estamos te ouvindo meu nome é Divino Divino Aparecido Fernandes Divino Aparecido Fernandes é aluno já fui aluno do Instituto São Rafael pode falar Divino o que acontece com relação ao último comentário da Patrícia na verdade todos nós aqui nós não estamos contra ao convívio do cego na verdade as minhas palavras não se estendem a outra deficiência fora a cegueira porque eu entendo de cegueira é o que eu sou não quero falar de outra pessoa como deficiente está bem então a gente nas nossas reclamações aqui a gente não está dizendo que a gente é contra o nosso convívio com a sociedade não a gente acha que a gente tem que conviver sim mas numa hora propícia porque um cego para ele conviver com uma pessoa supostamente normal ele tem primeiro que saber ser cego e como o pessoal já falou isso ele aprende isso no meio de cego e aí depois eu quero fazer uma crítica muito grande a essa proposta que o pessoal acha que é muito inteligente que eu acho bem ao contrário porque se ela fosse tanto o pessoal não estaria criando o centro para capacitar professores profissionais já desde desde a proposta né dessa educação inclusiva e desde a entrada dela já teria que ser proposto automaticamente em todas as faculdades o seguinte toda pessoa toda pessoa que se formar em uma graduação que ele vá posteriormente lecionar ele tem que estar então preparado nesta faculdade em todas as faculdades do nosso país para ministrar aula para surdo cego aleijado e etc coisa e tal você não vai ficar criando centrinhos aí para poder capacitar profissionais aí como é que vai ser isso os profissionais aí eu quero capacitar ele vai procurar o centro ou vou os centros aí de capacitação vai ficar um dia numa cidade um dia na outra quando é que esses profissionais vão estar absolutamente capacitados e todos eles capacitados não tem sentido muito bem divino muito obrigado muito bem com a participação do divino nós encerramos as manifestações divino também muito importante eu vou passar a palavra para alguém que veio lá do estado de Goiás alguém sabe quem é? Ananias tá bom com a palavra o professor Ananias Moreira do Instituto São Rafael Ananias da mesma forma cinco minutos eu gostaria de eu também um pouco emocionado né porque a gente veio de Goiás como eu estou falando para estudar numa escola que se hoje eu sou incluído na sociedade eu agradeço ao Instituto São Rafael e se hoje a maioria desses que aí estão né com a gente aqui estão incluído graças ao Instituto São Rafael eu gostaria de dizer para acho que foi Patrícia que a gente não é contra também os pais a Patrícia já não está ela é da Secretaria Municipal já saiu só para todos ficarem sabendo que ela já saiu pois não Ananias sim mas a gente aqui estamos numa luta não é contra os pais pedirem para os filhos deles serem matriculados em outras escolas pode pedir se eles têm essa vontade mas eu acho que o Estado tem que fazer uma propaganda também da escola especial que ele só faz a propaganda da inclusão né então aí o pai chega com a criança o que que o Estado faz faz uma propaganda da inclusão que a inclusão é muito bonita que a inclusão é perfeita e aí faz uma lavagem cerebral na cabeça dos pais e ele vai matricular esse filho numa escola regular então que a coisa seja justa vamos fazer propaganda então no mínimo dos dois lados né para que o para que haja um fortalecimento da escola especial senão cada dia ficará mais esvaziada mas só para encerrar a minha fala que o que eu tenho para dizer muita gente já falou tudo ou quase tudo né é que nós vamos lutar para o Instituto São Rafael mais forte com a capacidade também dentro do próprio São Rafael com a luta lá dentro para os professores serem melhor capacitados dentro também do Instituto para que não saia nenhum aluno também sem saber o braile lendo o braile direitinho da nossa escola né e dizer mais uma vez que aqui nós estamos falando de inclusão ninguém aqui não está falando contra a inclusão nós estamos falando a favor da inclusão que a verdadeira inclusão é a escola especial na vida do deficiente visual só isso o Ananias o Ananias utilizou dois minutos e meio eu vou conceder o restante do tempo é a 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 quando nasce uma criança cega na família eles levam um baque eles não sabem avaliar o que é melhor para aquela criança eles não sabem dizer se a criança está se desenvolvendo a contento é eles não sabem avaliar porque minha mãe quando me colocou na escola um dia ela perguntou a professora Angela Maria o que a Janilda já está lendo aí está começando quer dizer ela pôs lá mas ela não sabia direito o que iria acontecer então eles não tem como avaliar isso bem e nós precisamos lutar sim os pais precisam ser orientados eu conversando com uma mãe quando trabalhei nesse próximo projeto de reabertura da turma uma mãe me disse meu filho está muito bem ele está no segundo ano ele fez o primeiro ano ano passado ele não aprendeu a ler nem escrever não sabe matemática mas ele está bem então eu tive que dizer para ele está bem como senhora só se for bem de saúde né porque no mais ele está muito mal então eles não tem como avaliar verdadeiramente isso não é por maldade eles não tem conhecimento do potencial que os filhos dele tem a desenvolver então não podemos deixar isso totalmente por conta da família os cegos amanhã essas crianças serão adultos e precisarão trabalhar vivenciar e se integrar à sociedade ganhar o seu pão de cada dia é o que eu tinha a dizer nesse momento obrigada muito bem vou passar vou passar a palavra para que vocês também tomem conhecimento ele é presidente do conselho estadual de defesa dos direitos da pessoa com deficiência o compede para falar conosco Alexander Fabian Malheiros bom quase ninguém me conhece aqui né gente bom hoje estou aqui pelo compede que eu estou presidente lá então assim esse assunto inclusão é um assunto recorrente nas nossas plenárias aí vem do interior vem daqui de Belo Horizonte vem do estado inteiro então assim eu também tenho deficiência visual tenho baixa visão e vim do norte de Minas e tive uma dificuldade tremenda para passar nas escolas então assim eu sofri muito e o bullying que naquela época se eu soubesse que era bullying eu estava melhorado hoje né mas não sabia então eu sofri demais entendeu então assim eu também eu compartilho com a com todo mundo aqui que a escola ela e outra coisa a gente a inclusão vai chegar na nossa vida não tem como a gente ficar numa escola especial a vida inteira só que a gente tem que sair preparado a primeira coisa que a gente tem que vencer é a nossa dificuldade com nós mesmos e a gente a gente vence quando a gente a gente está no meio de iguais então a gente vê um que é deficiente visual pior tem menos visão que a gente o outro o outro então assim você começa a superar as suas dificuldades foi assim comigo entendeu então assim a gente vai aprendendo a criar autoconfiança para poder chegar na hora de fazer a inclusão você está preparado para receber crítica para receber gozação de todo mundo mas você está preparado você não vai cair com aquelas pancadas que a vida vai te dar ali na frente então assim resumindo para não tomar muito tempo eu também eu acho assim a escola ela tem que existir ela tem que começar até o nono ano eu concordo com todo mundo porque depois a inclusão é normal está todo mundo preparado emocionalmente todo mundo preparado aí ele vai seguir a vida dele normal mas ela não pode não pode não pode nem deve ser do ensino infantil não tem como gente não tem como a preparação é diferente é diferente mesmo eu passei por isso eu sofri muito certo então é um testemunho também é um testemunho meu que vim do interior e sofri muito mesmo então é essa o meu posicionamento o posicionamento do conselho nós estamos à disposição lá para discutir e ajudar caso for necessário muito bem agora nós vamos ouvir a participação do senhor Alírio Ferreira Mendes Júnior assessor da presidência do CREA MG boa noite pessoal gostaria de dizer que é muito importante a participação muito emocionante a fala de todos vocês conhecer mais o trabalho do instituto e ver a luta como vocês estão empenhados e o que eu posso colocar nesse momento é colocar o nosso conselho à disposição o presidente Lúcio ele tem um interesse muito grande em ajudar o conselho pode contribuir através da fiscalização do exercício profissional das obras da acessibilidade então é agradecer aos deputados agradecer ao presidente pelo convite e dizer que do CREA em Minas Gerais o que puder seja através da fiscalização seja através da divulgação da conscientização conte conosco parabéns a todos vocês estamos à disposição muito obrigado nós iremos ouvir agora a participação da diretora do São Rafael Juliane de Fátima Sena Reis do Amaral Juliane boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite eu estou assim muito emocionada muito feliz muito orgulhosa de estar na gestão do Instituto São Rafael num momento desse num momento onde eu vejo a sensibilização de todos vocês algumas pessoas às vezes demoram a gente fala assim você sumiu aqui do Instituto São Rafael estou muito feliz de ver vocês mobilizados pela escola então o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje é que essa mobilização ela também acontece de uma forma que a gente o Instituto vem precisando que é uma forma de mobilizar para a gente fazer uma divulgação contrária a essa de que o São Rafael está se fechando então vamos mobilizar para fazer que hoje o Instituto São Rafael no ano de 2018 já vou mencionar a questão da luta do primeiro ano nem o fechamento dele que isso é uma coisa que já está bastante explicada hoje em 2018 o São Rafael não tem o segundo ano das séries iniciais do ensino fundamental e não temos o nono ano as outras séries do primeiro aninho até o nono ano nós temos as turmas no Instituto São Rafael e turmas essas vinculadas ao sistema do Estado então elas estão lá no CIMAT então o São Rafael tem essas turmas todas autorizadas temos também autorização do EJA das séries finais estamos precisando aí quando eu falo da mobilização de alunos para matricular nessa turma que a gente já tem autorização para ela também temos para este ano nós já temos autorização da Metropolitana A também com autorização do órgão central que vem da Diretoria de Educação Especial e da da cidade administrativa da Secretaria de Estado Educação e da DESP nós temos a abertura do São reabertura do Instituto São Rafael no noturno então o São Rafael já tem essa autorização temos 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 no São Rafael também temos também no São Rafael a questão do dos cursos técnicos que a gente vem retomando uma situação que o São Rafael já tinha muitos anos de educação profissionalizante de pessoas com e sem deficiência é onde a gente coloca que em minuto nenhum em momento algum o São Rafael é uma escola segregadora pelo contrário o São Rafael é uma escola acolhedora então o São Rafael ela acolhe as pessoas ela acolhe a pessoa com deficiência visual ela acolhe a pessoa sem deficiência ela acolhe a mãe que busca ajuda acolhe o professor que recebeu o aluno lá deficiente e está numa situação que ele busca o que ele pode ajudar nós temos a capacitação de professores nós temos produção de material nós temos os nossos projetos que hoje são 16 projetos autorizados pela Secretaria de Estado da Educação dentre todos os projetos que vocês conhecem aqui de orientação mobilidade PEV música sala braile e outros não vou falar todos porque eu estou com medo de esquecer então a gente tem todos esses serviços no São Rafael hoje então o que eu peço a vocês aqui hoje parabenizo muito estou muito feliz muito emocionada com a participação de todos vocês nessa mobilização pela escola pelo Instituto São Rafael todos nós gostamos muito da escola concordo e faço minhas palavras do professor Ananias como do que o São Rafael tem hoje de servidores do Instituto São Rafael e gostaria de agradecer muito a todos eles pelo trabalho pelo carinho principalmente pelo respeito que eles têm à instituição então nada a gente não teria conseguido toda essa retomada durante esse período de 2016 para cá se não fosse o apoio dos servidores do Instituto São Rafael dos nossos alunos ex-alunos retomada de situações e eventos que a escola promove que alguns de vocês sempre estão lá participando com a gente então o que eu peço para vocês hoje é uma campanha e nós vamos fazer uma mobilização estou lá no grupo de vocês também uma mobilização contrária a isso quando falarem com você que o São Rafael está fechando você vai responder não o São Rafael está se reorganizando se ressignificando o São Rafael tem as séries o São Rafael está oferecendo serviços quanto a entrada de alunos do período que eu estive na gestão como vice-diretora e hoje como gestora de 2016 até a data de hoje nenhuma matrícula foi negada de turmas que já estavam iniciadas no São Rafael então é uma situação que o São Rafael quando não tinha e quando a gente não tinha as turmas a gente acolhia a gente orientava a gente informava dávamos os caminhos como foi falado aqui pela Genilda e eu gostaria também de agradecer muito ao Ministério Público na pessoa da doutora Carla o William pelo carinho pela atenção William e um agradecimento aqui público por você ter me cutucado quando você disse por que Juliane não fizeram nada quando fecharam a turma naquela época então eu me senti muito cutucada por você eu já falei isso a público dentro da instituição eu agradeço você por isso porque eu também me senti um pouco de responsável por no momento estar dentro da instituição e não ter feito nada então eu fico muito feliz por vocês estarem aqui promovendo tudo isso e coloco que frente a minha gestão o que eu venho buscando junto com os servidores do instituto e com o apoio de todos vocês a secretaria vem nos atendendo na medida do possível temos problemas muitos temos problemas de recursos que às vezes demora chegar o recurso não é pouco temos problemas estruturais a gente tem mas a gente vem caminhando muito e a gente vem desenvolvendo muito dentro da escola então eu peço e continuo a pedir a ajuda de vocês e eu tenho certeza que eu posso contar com todos vocês muito obrigada a todos muito bem muito bem nós vamos ouvir a senhora Geralda Germano Lopes membro do grupo de defesa dos direitos da educação especial para deficientes visuais é Geralda Germano Lopes a Geralda não veio não? já falou? a Geralda já falou então ah peraí ô Geralda é porque quem não falou ainda foi a Rose a Rose está faltando falar Rose Guedes por favor Rose você se identifica completamente por favor antes da Rose iniciar eu só queria dizer que está conosco aqui representando a Câmara de Vereadores de Santa Rita de Caldas os vereadores Gustavo Fonseca Edmilson Fernandes de Paula e João Milton dos Reis muito obrigado pela presença pois não Rose Guedes presidente estou presidente do Instituto de Arquitetos Departamento Minas Gerais Toninho senti sua falta hoje de manhã lá na São Rafael em Toninho Toninho foi um grande parceiro eu sou arquiteta fui arquiteta sou aposentada desta casa e Toninho nos ajudou muito na orientação da requalificação da acessibilidade da Praça da Assembleia Kátia Ferraz bom te ver aqui boa tarde a todos e a todas hoje pela manhã eu tive o privilégio de participar da reunião no Instituto São Rafael fiz questão de ir e eu aprendi muito e hoje eu quero aqui comprometer como representante dos arquitetos de Minas Gerais também o Conselho de Arquitetura comprometer o nosso papel nessa inclusão a inclusão eu disse hoje de manhã que como arquiteta eu tenho uma atribuição que é fazer projeto de arquitetura e qualificação da cidade mas nada disso acontecerá se eu não tiver o diálogo com a sociedade se eu não ouvir a sociedade e a sociedade somos nós com deficiência sem deficiência menor maior gordo magro eu tenho que ouvir todos porque senão não tem sentido a minha atribuição profissional e eu quero aqui como de manhã já falei com a diretora da escola eu quero comprometer o nosso trabalho de arquitetos e fico muito feliz junto aqui com os engenheiros é uma soma arquitetos e engenheiros eu tenho certeza que nós temos muito a contribuir para a qualidade de vida para essa inclusão de cada um de vocês de cada um de nós membros dessa sociedade brasileira e como servidora pública que muitos estão aqui eu quero dizer que nós temos um papel muito importante independente do governo que temos ou que tivemos ou que teremos nós cada um servidor temos um papel importante a exercer no dia a dia do nosso trabalho servindo o povo a que somos ou concursados ou prestando serviço ou comissionados nesta casa eu sempre defendi o patrimônio a acessibilidade esta plataforma está aqui porque cada parafuso dela eu sei como servidora pública eu ajudei a contribuir a especificar então não depende do governo nós funcionar os servidores públicos temos um compromisso com a sociedade e podemos exercer com qualidade esse trabalho de inclusão de fortalecimento da sociedade então não é desculpa se o governo é bom ou ruim nós servidores públicos temos um papel muito importante muito obrigada pela oportunidade de ouvi-los a dona Vilma a dona Vilma pelo menos um cumprimento aqui aos presentes a senhora que é um exemplo de vida dedicada a pessoa com deficiência se a senhora ficar quietinha assentada sem manifestar falta algo nessa nossa reunião enquanto a senhora caminha para o microfone eu peço que alguém abaixe o microfone eu vou apresentar a dona Vilma a dona Vilma ela foi idealizadora do projeto das escolas especiais em Minas Gerais o São Rafael já existia mas aí precisava das outras escolas então nós temos sete escolas em Belo Horizonte hoje para pessoas especiais a de vocês o Francisco Salles que é para deficientes de audição e outras cinco espalhadas em Belo Horizonte eu conheci cada uma delas e essa mulher teve um trabalho fundamental no início da educação especial em Minas Gerais eu queria oportunizar a senhora a palavra e uma salva de palmas para ela eu agradeço esse carinho porque verdadeiramente a educação especial sempre fez parte da minha vida eu trabalhei com todas as deficiências e tenho a alegria de dizer que criamos o colegiado de diretores das escolas especiais de Minas Gerais Belo Horizonte eram nove escolas o estado eram 46 escolas já fecharam 23 depois dizem que não vão fechar então o medo que existe eu já conversei isso hoje muito bem com a Secretaria de Educação nós vamos sentar vamos rever alguns alguma temática que está indevida fora do lugar viu deputado aquilo mesmo que eu já tinha conversado com o senhor hoje tivemos o prazer de estar com as duas da Secretaria de Educação e acreditamos que a Macaé quando me pediu para vir fazer parte desse grupo ela sabia que eu não ia deixar a peteca cair não porque na verdade se a gente não tivesse tomado a frente junto a esse grupo ardoroso aqui da Assembleia nós já tínhamos mais escolas fechadas o deputado que aí está junto com o senhor vem chorando no meu ouvido o fechamento da maior escola do sul de Minas que é o Centro de Educação Especial né então aquele que nunca podia ter fechado porque ele era excelente e fazia um trabalho que muita gente não sabe de interligação de todas as escolas do sul de Minas olha a gente esteve lá num seminário que maravilha presença de todos os professores das cinco escolas do sul de Minas num trabalho magnífico eu tenho até hoje os retratos das crianças coisa mais linda bom o que a gente quer dizer a vocês gente é isso nós estamos juntos a luta é nossa podem ter certeza que enquanto eu tiver sangue correndo nas minhas veias eu estarei lutando pela educação especial não a educação especial falida mas uma educação especial integradora de qualidade com competência porque é isso que nós acreditamos eu estou muito feliz porque duas coisas que nós sonhamos eu vi acontecer na semana passada a integração da defensoria pública com o ministério público junto a nós nós já tivemos algumas reuniões no passado que deram certo e que depois morreram é a tal história deputado muda o secretário cai tudo por terra que pena não devia ser assim devia haver um segmento porque já deu muito certo a educação especial em Minas Gerais não é porque eu estava à frente não é porque o grupo de diretores aí entra um outro problema o grupo de gestores diretores tem que ser unido nós nos reuníamos uma vez por mês aqui em Belo Horizonte todos os 46 diretores isso gente dá consistência dá certeza porque morreu e era bonito o doutor João Mares Guia tinha paixão pela educação especial na paixão mesmo ele fazia questão de abrir essas reuniões e de fechar nós tínhamos um dia inteiro em Belo Horizonte e às vezes fomos a São Sebastião do Paraíso a gente viajava fizemos em Araxá um encontro quatro minutos só tem mais um já estou terminando na verdade eu quero dizer a vocês o seguinte não deixem morrer esse ardor que vocês demonstraram aqui hoje mas o maior exemplo que nós temos aqui para dar é do deputado ai de nós se não tivéssemos essa garra do deputado Duarte Beixir a quem nós vamos ovacionar de pé que bem muito obrigado 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 bondade da dona Vilma mas nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação né obrigado mas nós vamos passar a palavra agora com muita atenção nós vamos ouvir também a doutora Carla Maria Alessi Lafetade Carvalho ela que é da promotoria de justiça de defesa da educação da comarca de Belo Horizonte representando doutora Daniela Yoko Yama promotora de justiça coordenadora estadual de defesa da educação doutora Carla a palavra está com a senhora boa tarde mais uma vez muito honrada de estar aqui como eu falei eu gostaria de falar rapidamente que são cinco minutos só essa promotoria foi criada ano passado ela é muito recente está fazendo seis meses e eu assumi a promotoria mas antes de assumir essa promotoria eu trabalhei com a minha colega Daniela Yoko Yama fui nomeada o procurador-geral me pediu para cooperar com ela Daniela Yoko Yama a promotora ela trabalha a nível estadual é coordenadora das promotorias de educação do estado e o primeiro procedimento que ela me passou foi de uma audiência pública que foi realizada nessa casa em dezembro se não me engano em dezembro de 2016 falando do fechamento das escolas especiais e eu trabalho tenho o maior prazer o maior privilégio para mim trabalhar com o William nascentes aqui colega seus nosso pedagogo no Ministério Público trabalho com ele há 15 anos e é o exemplo do São Rafael está ali vivendo com ele um menino inteligentíssimo preparadíssimo o William está aqui não deixa ninguém todo mundo que conhece o William sabe nós começamos a visitar as escolas especiais do Belo Horizonte para ver essa questão do fechamento o William me acompanhou e uma das primeiras noções no São Rafael o William apresentou o São Rafael e encontramos lá um espaço maravilhoso e tudo mas infelizmente já não tinha o primeiro ano do ensino fundamental e todas as escolas foram das escolas e infelizmente com o cadastro fechado com o cadastro fechado e tentamos uma reunião com a então secretária Macaé para falar dessas questões principalmente do fechamento das escolas especiais e a resposta infelizmente foi infelizmente não conseguimos uma reunião rápida no final do ano praticamente quando a promotoria estava já criada que nós conseguimos essa reunião e vimos que a secretaria estava com dificuldade estava infelizmente no processo de fechamento mesmo porque o cadastro fechado São Rafael já estava no terceiro e quarta série só e dali para frente a gente sabe que é fechamento e falamos com o William vamos ter que tomar uma providência mais séria nós vamos entrar com a ação cídio pública porque nós não podemos deixar fechar 30 escolas que era a nível estadual eu e minha colega eu sou de Belo Horizonte mas contribuição no estado em determinada matéria e falou vamos entrar com a ação cídio pública porque a gente não pode deixar fechar as escolas e vimos também a qualidade das escolas estaduais de Belo Horizonte especiais e eu falo principalmente do São Rafael porque o São Rafael é uma escola igual a Geralda falou São Rafael e Francis Salles são escolas especializadas gente especializadas numa deficiência ela prepara o aluno o cidadão como falaram aqui hoje para a inclusão para autonomia para eles serem autônomos de verdade estou falando especificamente o que aconteceu o procurador geral falou olha questão política vamos conversar com o governador antes de vocês ajuizar a ação fomos o governador fui direto ao governador tivemos uma audiência ele falou não vamos fechar as escolas especiais não vamos fechar e aí eu falei então o compromisso do senhor e naquela ocasião isso foi fomos um governador justamente no dia se não me engano 19 de dezembro de 2017 e eu mandei até um ofício para o secretário agora o o Viland o Viland perguntando o secretário nossos pedidos não fechamento do cadastro cadê? o não fechamento do cadastro nós temos que abrir esse cadastro e como diz a Juliane veicular isso em todos na mídia todos os veículos de informação por quê? porque tem muitos pais que não sabem disso e uma coisa que eu falo muito nós do Ministério Público nós não somos contrários à inclusão inclusive tem muitos pais como a Patrícia Cunha falou que quer que o filho estude em escola regular mas também nós temos muitos pais que querem que os filhos estudem em escola especial não só falando sobre o Rafael isso é um direito da pessoa escolher é um direito daquele atendimento e eu estou até brincando que eu estou atrás do Marcelo porque uma frustração nossa do Ministério Público é não ter também tido o primeiro ano do ensino fundamental lá no Francisco Salles que de suma importância nós estamos aí também lutando para abrir esse cadastro também em relação também em todas as escolas principalmente o São Rafael e o Francisco Salles que são escolas especializadas porque no São Rafael tivemos lá ontem com a Juliane lá sempre são meninos inteligentes meninos que têm um futuro meninos que são deficientes usuais mas são inteligentíssimos tem um mundo um mundo aberto para eles mas desde que eles tenham educação especializada de qualidade é igual ao São Rafael que nós temos exemplo aqui que eu tenho vivenciando 15 anos que é o do William então finalizando o que a gente espera é isso essa luta continua Vilma continua nós estamos aí nessa luta e com certeza se alguém souber de mais alunos para incluir serem incluídos nós podemos colaborar se for possível colaborar nessa inclusão e abrir isso mesmo gente para o direito da pessoa ter a escolha ter a escolha de estudar numa escola especializada agradeço imensamente estamos às horas nós estamos funcionando aqui do lado da Assembleia viu deputada aqui na rua de Isador 367 terceiro andar juntamente com a coordenadoria de educação muito obrigada muito bem estão conosco a Miriam a Marília Jardim e também a ex-professora de vocês a Maria Alice as duas representantes da Secretaria de Estado de Educação então vamos facultar a palavra a Marília Jardim da assessoria da Subsecretaria de Educação Básica representando aqui hoje o senhor Willand que é o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Educação Marília a palavra está com a senhora mais uma vez boa tarde agradecer muito a essa comissão na pessoa do deputado Arte Vestir pelo excelente trabalho ao longo de toda essa semana estivemos juntos aqui hoje especialmente com a temática do Instituto São Rafael mas eu queria lembrar a grande audiência que a gente teve ontem o quanto ela foi especial e nós falamos dessa comunidade aqui do acesso ao voto então foi bastante enriquecedora espero que vocês também tenham acesso a essas informações mas eu queria depois da fala da nossa diretora Juliane e também da nossa promotora Carla quando a gente traz o debate da pessoa com deficiência da questão da inclusão é óbvio que nós teremos aí discussões e pontos de vista divergentes em algum aspecto agora enquanto Estado a obrigatoriedade do Estado quer oferecer uma educação de qualidade para todos e para todas isso é um compromisso que nós temos em relação a questão do Instituto São Rafael nós temos a política implementada lá houve falas aqui houve ponderações houve esclarecimentos no que diz respeito aquilo que não está claro ainda ou que é possível de ser feito e na verdade demandado a gente tem que entender que a gente tem que responder a demanda que nos é apresentada para além daquilo que já é da obrigatoriedade do Estado ofertar se a gente entende ou vier a entender que o Instituto para além da permanência dele para além da garantia da qualidade para além do que já é oferecido no Instituto se for preciso outras ações outros programas o Estado e a Secretaria de Estado de Educação enquanto responsável pela política de educação deve fazê-lo independente como já foi dito aqui pela arquiteta independente de qual governo estiver aqui representado independente também deputado eu queria dizer porque a gente não sabe independente da sua estádia ou não à frente dessa comissão porque a gente tem que garantir o que vocês fizeram aqui ao longo desse tempo a gente não pode deixar que essas ações boas a gente não pode deixar que essa fala que todas as falas que a gente ouviu aqui hoje que elas entrem no ouvido e saem no outro nós aqui temos ouvidos para ouvir então o debate ele é necessário a escuta é extremamente necessária porque houve aqui a fala de quem é objeto de quem o sujeito da deficiência falou para a gente e nós enquanto ditos normais nós temos uma visão mas outras pessoas têm visão diferente da gente e não é pelo fato da pessoa não enxergar que ela não sente que ela não tem direito ela tem todos eles ela tem todos eles e todo cidadão deve ser respeitado e deve ser garantido o seu direito de ir e vir sobretudo e garantir e principalmente que a gente garanta esses espaços democráticos de discussão eu queria deixar aqui o abraço do nosso secretário o abraço da nossa professora Augusta subsecretária de educação básica que nos pediu bastante carinho para com a temática que a secretaria estivesse presente nesses debates porque nós não podemos deixar que essas coisas caiam no esvaziamento e que deixem de ser pautados no dia a dia afinal de contas nós somos fazemos parte de uma sociedade essa sociedade precisa ser mais libertária e mais educadora um beijo no coração de cada um de vocês de todos que passaram por essa casa essa semana ficamos com Deus e muito obrigada viu eu passo a palavra para as suas considerações finais o deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado Duarte mais uma vez cumprimentar cada um de vocês ficaram firmes nesta audiência não arredaram o pé mostra o tanto que valorizou esta audiência todas as falas aqui chamam muita atenção mas teve uma que ainda me chamou muita atenção foi onde ele disse que é totalmente a favor da inclusão se eu me parar as pessoas lá fora do próprio estado e falam isso que é que acaba com as escolas especiais porque esse é o conceito de inclusão acabar com as escolas especiais e levar todo mundo para as escolas normais mas ele me traduziu bem inclusão o que é? é você ser bem cuidado você está em um espaço adequado você está feliz você está orientado você está crescendo e essa inclusão que hoje acontece no Brasil e até em partes do mundo realmente eu também acho que está tendo muito erro sou favorável sim a essa inclusão que é discutida e fortalecida cada dia mais aquela que realmente o aluno tem habilidade tem condição de estar naquele ambiente mas confesso que eu não tenho visto que a maioria não então deputado Duarte conte comigo para nós continuar essa batalha tenho certeza que vamos avançar vamos sim se Deus quiser e com vocês aí firmes e o São Rafael se Deus quiser vai estar firme e forte e vai passar por essas fases difíceis não só ela eu tenho muita esperança que nós um dia reabriremos quem sabe o ano que vem a nossa escola especial também em São Sebastião do Paraíso muito obrigado eu quero agradecer a presença de todos também esteve conosco aqui uma amiga e que presidiu o COMPED a Cátia Ferraz Ferreira obrigado pela presença pela participação conosco aí mais uma vez os vereadores de Santa Rita de Caldas já aqui relacionados os ilustres convidados da mesa e na minha primeira visita ao São Rafael quando eu fui conhecer eu conheci a Juliane e nós doutora Carla conversamos sobre muitas coisas lá e ela disse deputado você não tem um dinheiro para mandar para cá para nos ajudar porque deputado estadual indica dinheiro para as escolas e aí o pedido dela foi aceito e ela vai estar recebendo até o final do mês que vem 10 mil reais que eu dediquei para lá para para que ela para que ela pudesse comprar o que precisar para a escola eu sei que não dá para comprar tudo mas da mesma forma nós dedicamos para Francisco Salles e para João Moreira Salles que foram a escola que nós visitamos até a indicação das emendas porque nós temos um período para indicar eu conheci as três e então atendi as diretoras e esse ano como nós podemos indicar novamente eu estou esperando a sua visita para a gente poder indicar os recursos para 2018 novamente mas a doutora Carla falou aqui uma frase muito mágica que vocês aqui sabem nós temos 30 escolas especiais e duas especializadas a Francisco Salles que é para deficiência auditiva e há o Instituto São Rafael que é para deficiência visual as duas são especializadas eu entendo que a criança quando entra na escola especializada ela vai como que vai aprender a andar ela é só em gatinha quando ela é incluída já na escola comum ela já está podendo ser incluída porque ela se preparou ela vai capitalizar ela vai ela não quer socializar ela vai capitalizar ela vai aprender o braile ela vai aprender libras e ela já vai para a escola para possível e futura inclusão bem preparada à altura dos outros alunos que já estavam lá esperando ela chegar então a inclusão não vai ter trauma e aí o nosso questionamento com o governo é que se essas escolas para onde vão essas crianças para onde vão os jovens estão o William preparados para receber e isto infelizmente o estado não conseguiu colocar em prática porque nós estamos visitando as escolas comuns de onde nós somos convidados para ir e recebemos de muitas mães e até de alunos que estão lá colocados já na matemática na pesquisa e na estatística da inclusão e que quando tem um problema em sala de aula muitas das vezes o monitor que foi colocado para aquela criança ele não tem a especificidade para cuidar daquela criança nós tivemos aqui na semana retrasada a semana de conscientização do autismo na semana passada e o autismo amplitude é diversa nós temos vários presença do autismo nas crianças que se manifesta de forma leve média ou até grave então não pode dizer que o aluno autista já esteja um determinado professor preparado para ter com ele o apoio necessário em uma sala de aula da escola comum então eu entendo que a nossa luta de São Rafael primeira é a manutenção de São Rafael nós queremos que o São Rafael continue vivo primeiro depois fortaleceu São Rafael que tenha professores espaços oficinas equipamentos para que possam estarem lá capitalizando numa mão de obra como vão ter agora a massoterapia e outros cursos técnicos queremos o EJA nos anos iniciais aí nós queremos a melhoria de São Rafael mas eu tenho certeza absoluta e posso aqui dizer que não existe risco de São Rafael fechar não existe essa proibição das matrículas nos anos iniciais ela vem de 2014 2013 para cá quando tomou a decisão e nós agora a doutora Carla já disse o esforço dela nós da comissão nós conseguimos que fosse reaberto o cadastro esse ano nós temos nove crianças na primeira série do São Rafael não é muito por que que não é muito porque não houve divulgação que estava reaberta as vagas então tem muitos alunos com deficiência visual que não ficaram sabendo os pais e eles estão fora estão mal colocados nas escolas comuns ou estão fora de sala de aula então a partir desse ano nós queremos tratar com o governo que seja amplamente divulgado o cadastro está reaberto os pais poderão ter a opção de escolher a escola de seus filhos é isso que nós queremos para 2018 eu encerro eu encerro essa audiência mas não encerro a batalha não encerro a luta nós continuaremos aqui na assembleia a doutora Carla já disse o estado já manifestou que está à disposição para nós continuarmos a luta nós estamos encerrando agora a audiência de hoje para continuarmos uma luta em favor do São Rafael em favor da educação para pessoas com deficiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos convidados e dos demais parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata muito obrigado e uma boa noite a todos 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 e uma boa noite a todos